Os Sinais Penso em como eu estarei Quando encontrar meu Senhor Os meus olhos verão o Rei Seu olhar de amor Como estarei Quando enfim vier Ele virá resgatar quem o esperou Ele virá prometeu e será fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Quantas vezes você ouviu Sobre um Deus de grande amor Entregou sua vida aqui Você pode entender o porquê Oh, 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 oh Pra te dar liberdade, enfim Pra salvar teu viver E como estará Quando enfim vier Quando enfim vier Vier o fim Ele virá Ele virá Sobre as nuvens Sobre as nuvens eu já posso ver Eu reconheço o meu Mestre E seu olhar Oh, 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 oh Todo o meu medo já passou Quanta saudade eu senti Agora sei Agora sei que estou liberto Estou liberto Sei que virá Ele virá Ele virá Resgatar quem o esperou Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Ele virá Eu posso esperar, meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Ele voltará